Alô Cofales, vídeo do podcast Homem Realista, estamos aqui com o Joey Realista Boa noite pessoal E com o Vê de Vigança E aí galera Boa animação aí, hoje a gente vai falar sobre como não ser um paspade com as mulheres Bom, a primeira pergunta aí vai ser Julgue o que ela faz e não o que ela fala O que vocês tem a dizer sobre isso? Começando com o Joey Realista Concordo plenamente, 100% O que é falar, é falar, todo mundo fala, né? E dificilmente alguém vai falar os seus defeitos, né? Principalmente uma mulher que é um ser assim que é meio egocêntrico por natureza Sempre ela vai tentar se promover, se colocar... Aumentando o poder de barganha dela, né? Dificilmente ela vai chegar e vai falar assim Olha, eu sou vagabunda mesmo, eu gosto de... É cara que tem dinheiro, eu sou assim, assim Ela sempre vai colocar ela num grau maior, né? E por isso, assim, a gente já tá acostumado... Assim, quem tem um pouquinho mais de vivência A gente tá acostumado desde quando a gente... Pelo menos eu, desde quando eu entendo por gente Eu sempre vejo aquele negócio, né? Mulher eu só gosto do cara que não presta Mulher eu não gosto de cara bonzinho demais, quietinho demais Sempre elas dão valor assim mais pros caras... Elas reclamam, reclamam, mas elas sempre ficam com esses caras Pelo que elas falam, assim... A lógica é ela ficar com os caras certinhos, os caras que valorizassem elas, respeitassem, né? Mas a gente não vê que não é bem isso aí, né? Então, tipo assim, você tem que ficar sempre atento Se você falar pouco, assim, e observar mais Dá pra você extrair muita coisa da pessoa Porque as pessoas acabam entregando É que nem fala, mentira tem perna curta, né? Então, assim... Exato, exato, exato É... É isso aí, tá indo verificança Sabe mais do que, Tom? E aí, o que tu acha disso aí, verificança? Bom, uma questão, assim, de um... Vamos dizer, de um relacionamento É... mais... Assim, um relacionamento Uma, duas pessoas A questão de analisar É... As atitudes Da pessoa, né? Tipo... É... Ah, eu ajo Eu sou assim Assado E daí eu tenho essas opiniões Né? É sempre bom tentar Confrontar de alguma forma É... O que ela fala Com a realidade Das suas ações Por exemplo É... Tipo... Ah, eu não gosto Por exemplo Ah, eu não gosto de cara De cara muito bombado Ou... Ah, eu não... Eu sou mais uma pessoa caseira Eu não gosto muito de balada Tente confrontar isso Com... Com... Com coisas contrárias As próprias... Inclusive as próprias atitudes Que ela toma Ou as opiniões Com relação a... Aliás Tentar extrair das opiniões Que ela dá A... O que ela realmente Pensa sobre isso Ok, ok Essa aqui é Clássica da Real Espere tudo Mas ao mesmo tempo Não espere nada Vida e Vigança O que você acha disso? Olha, mano Isso daí significa Segurança interior Segurança Segurança pessoal Tipo... Tu tem que... Tu tem que estar Preparado realmente Para todas as diversidades Da vida Para todas as diversidades No caso É... É... Dos relacionamentos Tem que esperar Tem que esperar Realmente de tudo Tudo que pode Pode acontecer E que tu Tem que ter a noção Que isso Alguma coisa pode acontecer Que eu tive E tu tem que estar preparado E não adianta E não adianta Ficar se chorando Ou se lamentando Depois Porque A real Dos relacionamentos Das pessoas Elas possuem Um padrão Um determinado padrão De conduta Padrão de comportamento Um padrão Que justamente Até foi abordado Na... É... Abordado nos livros Do NA Então não Não se lamente É... Não se lamente Ou não Não fique Deprimido Se determinadas Coisas Possam vir Acontecer E podem Acontecer De maneira Que tu Não gostes Porque Isso é a real É... É isso aí E aí Joey, realista? É... Não discordo Nada de ele não Concordo 100% Também É o seguinte Rapaz A única certeza Que a gente tem Nessa vida É que a gente vai morrer Mesmo um dia Realmente Essa Acho que a única certeza Que a gente tem Absoluta É essa Parece que é o seguinte Quando você vai Vivendo Você vai aprendendo Assim as coisas Assim Quando você não espera Nada assim Que não esteja Do seu alcance É... A vida Deixa a vida Acontecer naturalmente Você tende a super Assim A se decepcionar menos Se acontecer alguma coisa E se acontecer uma coisa boa É bom É tipo uma surpresa É... Você nunca sabe Quando vai pintar uma Por isso que é bom Você tem que viver o presente O passado É passado A gente só pode aprender Com o passado O futuro ainda não foi escrito Por isso que tipo assim Dependendo da escolha Que a gente faz agora A gente tem vários futuros Porque o que a gente faz agora A gente tem que fazer bem feito Exato Exato É isso aí O futuro não é O que a gente pertence Exatamente Deixa tudo na mão de Deus Amém irmão É... O próximo aqui Essa aqui também é clássica Presuma que toda mulher varia Até que se prove o contrário Verificação Vamos embora Esse é Momilos Essa é Momilos Essa aí eu... Tem tatuada aqui no meu corpo Sacanagem Olha lá, olha lá Essa é Momilos Todo mundo sabe Que a mulher Ela tem um poder De sedução Tem um poder De barganha Do qual o homem Está muito aquém Né É... E justamente pelo fato Dela ter esse poder Ela pode se utilizar Desde uma maneira Viu Qualquer mulher Tem isto E aliás E pelo fato De ter isto É uma... É uma condição É uma condição intrínseca Dela Se atrelar a esses tipos De atitude O grande... A grande questão é Será que... Qual será a mulher Que sabendo disso Não vai se aproveitar Dessa questão Quando a gente fala Vadiagem A gente não quer dizer Necessariamente Que a mulher É... É... É uma... Mulher rodada Não Mas ela... Ela se... É... A questão da... A utilização Desse poder... Desse poder social Que ela tem Acima Da figura masculina Ao ponto de prendê-lo Ao ponto de seduzir-lo Ao ponto de... De ludibriá-lo De ludibriá-lo De alguma forma Independentemente Se ela É ou não Uma mulher rodada Mas essas atitudes De jogos De... De controle De jogos emocionais De... Desprezo Isso daí É inerente Às atitudes Às atitudes femininas Que ela... Do qual ela tem Possa ter se conhecido Tem essa compreensão Então, meu querido É difícil tu encontrar É... Uma mulher Que... Sabendo ou não Disso Não se utilize Desses... Dessas artimanhas Desses artifícios De realista Sua colocação Cara, essa frase Ela faz Um certo sentido Mas assim É... É aquele negócio Né, cara A gente Depende, né Porque assim Calma, você discorda Dessa frase Totalmente Na verdade Eu não sei se eu discordo Né, porque é o seguinte A gente fala assim Ah, toda mulher é vadia Toda mulher é vagabunda A gente tá aqui Meio que Generalizando E colocando todo mundo No mesmo barco Polarizando Você quer dizer Você quer dizer polarizando Assim, tipo É, meio que polarizando E é assim, cara A... O principal segredo da vida É achar aquele perfeito Em todas as coisas A gente também Não pode sair chegando E falar Ah, toda mulher é vagabunda Toda, toda sensível Depende Calma, você não entendeu A pergunta Você não entendeu A pergunta Não é chegar saindo Dizendo que todo mundo É puta Essas coisas Não, tô falando Não, tô falando Não, tô falando Dizendo assim É pensar Tipo Ter esse pensamento Assim Lógico A maioria Realmente é mesmo E de cara A mulher já entrega Que ela é uma vagabunda mesmo Que ela não merece respeito É que vocês têm que pensar Que a gente vive em um Brasil Aqui é o... É aquele negócio Desconfiar de todo mundo, né Até você ter certeza É que é confio Em poucos Em poucos Em restantes Continue É aquela política Confio em poucos E temos restantes Só que se a gente for viver assim também Cara, a gente acaba ficando Meio que paranoico, né Tem que ter um equilíbrio Você não pode chegar assim E falar assim Todos os porquê Até porque assim Eu mesmo conheço várias Que são Todo mundo tem seu lado Tem perfeito É, bem que fala Todo mundo tem defeito Tem seu lado obscuro Nós somos assim Ok, ok Concorda com isso? Calma E aí, V de Vignaça? Concorda com ele? Olha Não necessariamente Tirando a questão Do emprego Do termo, né A questão Da vadia, né Toda mulher é vadia Ou vagabunda Até que se fala o contrário Com relação Com exceção desse termo Eu posso até melhorar a frase Toda mulher Dá vazão Ao seu lado obscuro De uma maneira Atroz Até que se prove o contrário Eu posso dizer assim Eu acho que Pra mim Faz mais sentido Essa frase Essa palavra É a mesma coisa Mas continue É, mas é Quando a gente É mais a questão do termo mesmo Que ele é muito chocante E as pessoas entendem De maneira errada É assim que ele chocar Esse podcast é pra chocar, rapaz É isso É Agora Agora Quando ele fala assim Quando o nosso amigo Tá falando Ah, todas as pessoas Elas são assim Olha Quando a gente fala De real Dos relacionamentos Vamos dizer assim Existe uma parcela De homens Que são Passíveis Aliás São Passíveis De fazer Esse tipo De atitude De atitude Viu Ou permissiva Na questão De sobrepujar As mulheres Nesse Nesse sentido São os cafajestos Aqueles caras Que são Como é Que tem algum tipo De poder Uma coisa É uma pequena parcela De homens Que fazem isso Uma outra coisa Completamente diferente É É qualquer tipo De mulher Que pode Pode Agir dessa maneira Independente Se ela for Bonita Feia Rodada Sem Quietinha Santinha Tanto faz Quase que a maioria A maioria das mulheres Elas desenvolvem Esse tipo De comportamento Desenvolve Esse tipo De seletividade Desenvolve Esse tipo De obscurantismo No seu comportamento Na sua atitude Exato Algumas de menos E outras de mais Exato Bom Vamos pro próximo Próxima pergunta Isso aqui é foda Segura as calças aí Não tem relacionamento sério Com mulher rodada Precisa Precisa responder É Quem que Pelo amor de Deus Porque Pode ter algum Desavisado aí Algum Matrixiano Algum Cara deu Pra algum amigo Escutar Cara não Né Porra Porra não Agora porra Sério Não Agora Eu fico pensando Naqueles caras assim É porque Tem muito cara Que é assim É verdade É verdade Pior que é É verdade É Cara que casa Com Caratura de programa Tipo Também Com atriz pornô Tem filho Com essa atriz pornô Não vamos dizer o nome Dessa atriz pornô Pra gente não ter Olha o processo E É foda É foda Fala aí Vídeo Viganço Existe assim Aqueles ditadozinhos assim Que até de graça Do chave cadeado Tem Questões assim De analisar Os comportamentos No sentido De Preservação De Preservação Do próprio corpo De Preservação Da sua Integridade moral Né Exato Tipo Igual aquela notícia Que Saiu aí É Um estudo que Mulher Que tem vários parceiros Amantes A genética do filho São de vários caras Aí você já vê por aí Não É Pra vocês verem Que até A própria natureza A própria natureza Ela De certa forma Pede assim Olha Faça o favor De ficar só Com uma pessoa Porque Senão A própria natureza Do corpo humano Ela Ela Indica Qual é o comportamento Social Que Que a pessoa Pode tomar Né Não sei se isso é um estudo Conclusivo Acredito que não Nem todos Nem todo estudo científico É conclusivo Mas Isso daí É um bom indicativo Né Pra que Não só Homens Vamos dizer Procurem 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 parceiras Mais adequadas Pra garantir A sua Sei lá Sua sociabilidade O seu Investimento Em relacionamentos Duradouros Como também É um indicativo Pra As mulheres Se adequarem A um comportamento Mais Mais adequado Mais adequado Socialmente Né Pra que elas Não sejam mal Vistas Socialmente Né Porque é muito fácil Pra as mentalidades Progressistas Você mudar O mundo A sua imagem Semelhança Né Ao invés de reconhecer Os seus próprios Defeitos De Consciência De caráter Exato Exato Meu corpo Minhas regras E tudo mais É isso E Obrigado Por ter escutado E dar aqui Like Para dar uma força E até breve E aí